Então pessoal, estou utilizando pela primeira vez esse Nivea Laser, né? Eu já tenho aí, quem já viu o vídeo do Unbox, né? Que eu tenho aqui no canal, que eu mostro o equipamento e testo ele, só que assim, para fazer em algum trabalho, vai ser a primeira vez, tá? Então eu não tenho muita experiência com isso aqui, estou até muito ansioso, porque eu sempre vi nos vídeos as pessoas usando, né? E parece ser algo tão simples de usar. E agora na hora que a gente vai usar, a gente fica assim, né? Será que vai dar certo? Será que estamos fazendo tudo certinho? Então eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo aqui, a gente vai colocar as pilhas, né? Que já acompanha, só que sempre quando, por exemplo, ficou um bom tempo guardado, essa aqui é uma pilha alcalina, né? Aquelas pilhas comuns, geralmente elas estouram aqui dentro e aí perde o aparelho, né? Mas é sempre quando você parar de usar, você retira a pilha, deixa ela no cantinho, que se der qualquer problema com a pilha, não vai afetar ir longe do aparelho. É claro que se ela estourar perto, já vai dar algum problema, né? Vou testar aqui, ó. Já está pegando ali. A gente vai fazer aqui, ó. Estou fazendo aqui, se vocês quiserem, tem um vídeo também aí que está mostrando como que faz a prateleira, né? Prateleiras aqui para uma sapateira. Eu estou utilizando um guarda-roupa duas portas e vou fazer uma sapateira dele, tá? Então vamos lá, vamos montar aqui, ó. Aqui já está pronto. Vamos colocar. Agora a gente vai começar a marcar a parte de cima, aonde que eu vou querer colocar as sapateiras, né? Então o tripé, ó, ele é muito fácil aqui de ajustar, ó. Vem esse fecho rápido, né? Aí, ó. E aí depois a gente vai ajustando a altura conforme a gente vai precisando, né? Então o tripé aqui já está instalado, não ficou muito alto, mas também, né? E aqui a gente tem ainda essa regulagem aqui. Tá, isso aqui acho que seria a altura máxima dele. Deixa eu ver qual que seria a altura máxima dele. Pera aí. É. Isso aqui seria a altura máxima dele, porque se eu... Fazer assim. Ah, tá. Aí dá pra... Aqui, ó. Você quer aumentar mais aqui o ângulo dele aqui, né? Ó, tem algum pé que deve estar torto, ó. Tá, vamos ver aqui qual que é o pé. Tem que estar... Ah, aqui, ó. Tem que esticar. Apertar bem, ó. Vamos fochar aqui de novo. Esse aqui está no máximo. Tem que colocar isso tudo no máximo. Eu vou pegar a altura máxima dele pra poder... Tá mostrando pra vocês. Tá. Fechei. Fechei. Agora sim. Tá, ele pode... Esse aqui você pode, ó... Ele tem uma rosca aqui, ó. Tá? Se eu quiser deixar ele assim, ó. Tá? Mas vamos deixar aqui com uma certa segurança, né? Então, aqui seria o máximo dele. Tá? Vai dar o quê? Vou pegar uma treina ali pra gente ver. A altura máxima. A altura máxima aqui que eu peguei aqui, pessoal, vamos dizer 1,20. 1,21, 1,22, né? Tem daí mais a altura do nível, mais esse suporte que vai aqui. Vai dar 1,30, 1,30 e pouco, né? Eu não me recordo quanto que fala na especificação ali no manual. Mas foi o máximo que eu consegui aqui agora, tá? Então, tá legal, gostei. Aqui, ó. Aí você aperta aqui, ó. Tem essa... Isso aqui pra ele ficar bem ajustadinho. Né? Ele tem bastante recurso. Tá? Vamos agora... Então... Instalar essa... Essa base aqui. Essa base aqui, ela serve pra... Achar o nível, né? E aí, vamos colocar aqui agora. Fosquear esse aqui. Tá. Aí, ó. Ele já... O legal dele é que ele tem essa... Essa inclinação aqui. Aí, aqui, ó. Tem essas bolinhas aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Né? Ó. Aqui, então, tem essas bolinhas aqui, né? Ó. Então, aqui tá quase no nível, ó. Pra cá, ó. Se eu aperto ela pra cá, ela vai vir pra cá. Então, tem que... Aumentar mais ela aqui, ó. Tá? Aqui, então, já... Encontrei o nível nesse lado aqui. Agora, vamos ver o lado de cá. Aqui... Também tá. Ó. Tá todo no nível. Tá? Então, eu posso girar ele aqui agora, ó. Que ele já tá, ó. Tá os dois lados, ó. Não sei se dá... Tô tentando aqui. É. Já tá no nível aqui. Tá? Vamos começar, então, aqui, ó. Com a altura, né? Então, aqui, ó. O que que acontece? Tá vendo que a linha lá tá torta. Ele acompanha esse óculos aqui. Eu vou colocar o óculos. Tentar. Eu já uso o óculos. Não sei se eu vou conseguir colocar os dois óculos. Ó. Mas vem com essa regulagem aqui no óculos. Pra depender do tamanho do... Do rosto do cliente, né? Esse aqui tá um pouco duro dele. Ah, mas ele vem, ó. Abrir bem aqui. Aí. Ó. Ó. A colocação do óculos fica bom. Fica bom mesmo. Já dá pra ver a linha bem melhor do que esse óculos. Depois a gente vai apagar. Tem uma luz aqui. Deixa eu apagar a luz aqui. Tá? Então, aqui é o seguinte. O que que acontece? Vamos fazer o seguinte. Aqui do lado, ó. Tem esse pêndulo aqui, ó. Vocês podem ver que a linha tá torta, ó. Agora ele vai achar o nível. Esperar ele parar. A hora que a linha parar 100% e ficar totalmente parada. Achar um aí. Tá? Olha aí, ó. Mas olha que beleza. Tá? Tá bem aí no nível aí. Só que é o seguinte, pessoal. Eu vou querer colocar uma... Duas prateleiras aqui, tá? Duas prateleiras aqui. Quanto mais sapato eu puder guardar aqui dentro, pra mim vai ser melhor. Então, eu vou colocar uma, duas, né? Então, aqui é o seguinte. Aconteceu uma coisa aqui agora. Eu precisava que ele ficasse mais alto. Então, eu vou ter que arrumar a base aqui agora. Pra ele ficar um pouco mais alto. E a gente marcar. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa medida aqui, ó. Tá? Como eu quero uma e duas. Quero colocar mais duas prateleiras aqui. Entre essa prateleira e o teto aqui, ó. Eu vou tirar a medida e fazer umas marcações. Já vem? Então, eu marquei, ó. Desse espaço aqui. Tá? Eu vou querer colocar uma prateleira aqui. E outra aqui, né? Então, vai ter três. Um, dois, três andares pra colocar o sapato, né? Então, ó. Já fiz aqui. Deu 51 centímetros. Dividir por três dá 17 e pouquinho. 17 e pouquinho. Essa prateleira aqui de cima vai ficar um pouquinho mais alta. Mas... Não tem problema. Pessoal, ó. Tá bem no... No nível, ó. Bem na linhazinha aqui, ó. Olha onde que eu tinha feito a linhazinha, ó. Tá? Ó. Tá? Então, agora eu vou... Fazer o risco, né? Utilizando essa reguinha aqui, ó. Um lapizinho, né? Faz ali, ó. Tá pronto. Tá? E aqui do lado aqui de cá, a mesma coisa. Viu que praticidade? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu usei aqui pra... Pra aumentar a altura. Utilizando essa lata aí com esse tampão aí de MDF aí, ó. Tá? E ele ficou bem... Bem na altura. Né? Então, aqui, ó. Já fiz a medida que eu queria, tá? Ó. Peguei na linha aqui, ó. Com a reguinha e o lápis, ó. Risquei, tá? Tá ali, ó. O risco ali, ó. Tá? O lado de cá eu já aproveitei e já fiz também, pessoal. Tá? Porque daí esse lado aqui, ó. Eu peguei a reguinha e tirei a medida. Deu 17 certinho. Igual a gente fez aqui. Porque o móvel tá dentro dos quadros. Mesmo que a linha... Nesse lado aqui, porque tem uma divisória, né? A linha... Ela vai pegar só quatro cantos, vamos dizer assim, né? Três cantos, né? Fundo. Paredes laterais. E as duas paredes laterais. A esquerda e a direita, né? Então, aqui, ó. Ela não reflete aqui, tá? Mas o que eu fiz? Pra mim não ficar mexendo com a base lá... Eu peguei a medida daqui, carreguinha, ó. Tá pronto. Tá? Então, aqui eu já tenho aqui. Agora, pra... Dar continuidade aqui. Que eu quero que eles fiquem meio que parecendo, assim, né? Se bem que vai ter uma porta de correr, não tem diferença nenhuma, assim. Se um lado ficar diferente do outro, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas... Gostei muito, tá? Sempre quis adquirir uma ferramenta dessa. Agora Deus preparou. Tô muito agradecido, tá? Quero falar pra vocês, pessoal. Aí, na nossa playlist aí, de tutoriais, né? Tem diversos vídeos. Confira todos os vídeos aí. Tamo com a playlist também de... Marcenaria... É... Hobby, né? Marcenaria amador. Marceneiro... Marcenaria hobby, né? Marceneiro hobby, no caso. Você faz você mesmo em casa. Não é uma profissão, né? Você faz pra você mesmo, né? Então, assim, ó... É... Pessoal. Confira lá a playlist, tá? Da Marcenaria hobby também. Que vai tá mostrando lá. Tem um vídeo completo lá. Mostrando. É... Nós fazendo essa sapateira aqui, tá? Desde a montagem do guarda-roupa. Que já era um guarda-roupa usado, né? Que a gente tá reaproveitando ele. Pra poder fazer uma sapateira, tá? Aproveita lá. Inscreva-se no canal, tá bom, pessoal? Deixa o seu like. Confira todos os nossos vídeos. Compartilhe. Um grande abraço. Fica todos com Deus.